A palavra de vida eterna dos atos dos apóstolos, capítulo 5, versículos 27 a 33. Naqueles dias os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogar-os dizendo, nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte deste homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus a quem vós matasteis, pregando-o numa cruz. Deus por seu poder o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão de seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Caríssimo irmão, caríssima irmã, os apóstolos experimentaram a prisão, tiveram que ir contra ordens que vinham das autoridades e dizem com toda propriedade, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Até hoje somos colocados diante de verdadeiros impasses. Mistério da vida, você pode ter leis na sociedade que permitam o aborto e nós precisamos dizer, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Nós podemos encontrar, como de fato encontramos, uma relativização total das normas da moral, da moral sexual, da vida conjugal e daí por diante. Entretanto, é necessário obedecer mais a Deus do que aos homens. Podemos encontrar inúmeras oportunidades para sujar as nossas mãos com a corrupção. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens, antes do que seguir tais oportunidades. Que força esta palavra tem para todos nós, no dia de hoje e no tempo em que nós vivemos. É palavra de vida eterna. O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto